Rapaziada, era um dia chuvoso, quando de repente eu tive que ligar o pisca-alerta, porque deu tudo errado, mano. Seguinte, tô aqui com os caçadores de lenda Elite, a gente tá vindo pra uma lenda agora, fazer um teste pra ver se eu ia não entrar no Elite. Já reprovou. Já reprovou o seu cara. Mano, eu acho que era pra gente não ir, rapaziada, porque aconteceu uma coisa aqui, ó, que eu esperava que não aconteceria. Assim, mano, cara, tipo, tão cedo. Mano, furou a bolsa da suspensão a ar da BMW. Gente, juro, eu não sei o que aconteceu, não sei se, tipo assim, eu tava andando muito baixo, porque a hora de sair, tipo, de casa, eu ergui o carro, tá ligado? Mas, mano, no meio da BR, o carro, tipo, simplesmente abaixou tudo a traseira, tá ligado? Do lado esquerdo aqui, onde tá o zonso aí com essa cabeça pesada dele. Eu falei pra nós vim de Ferrari, você quis ver essa mulher da velha. Já, rapaziada, mano, furou a bolsa da suspensão, mano, juro. E, velho, tipo assim, ó, no meio da BR mesmo, tá ligado? Eu tô indo deixar ali no Dennis, tipo, o lugar mais perto pra deixar e vai, sei lá, vou ter que mandar um guicho vir buscar, mano. Porque ouviu o barulho? Não dá pra vir. E o cheiro de pneu? E o cheiro de pneu, mano. Juro, o pneu tá lixando na caixa de ar, mano. Eu vou entrar aqui, ó. Nossa, rapaziada, não acredito nisso, mano. Não acredito. Furou a bolsa do pensão. Mas se você achar o Dennis, ele não vai arrumar? Hã? No Dennis, não arruma. Ele não arruma, ele não mexe com o suspensão ar. Isso aqui é suspensão ar, não é mecânica, tá ligado? O carro tá zero. É, por isso que eu mexo no meu carro, vai muito tranquilo, mano. Nossa, mano, rapaziada, não tá mexendo nisso, mano. Furou a suspensão ar, velho, meu Deus. E agora, vai ficar peso? Eu não, realmente não sei. Não sei o que aconteceu, mano. Eu vou parar o carro aqui e vou mandar um guicho vir buscar, mano. Você tá atrasando o trânsito inteiro aqui. Mandou a fila. Rapaziada, olha a fila que tá lá atrás. Meu Deus do céu. É, eu vou embicar aqui. É, eu vou embicar aqui, aqui dentro mesmo. Mano, vamos deixar aqui o carro. Nossa, rapaziada, não tô acreditando nisso, é sério. Meu Deus do céu. Mano, na beirada da broca. Ó os caras putos, ó os caras putos. Mano, não acredito, rapaziada. Sério. Mano, os caras não vão entender nada aqui. Tipo, nós não paramos aqui pra deixar o carro aqui arrumando. Nós só paramos por parar o carro aqui dentro. Vai lá, vai lá, dá a divulgação do cara. Explica pra ele agora o que aconteceu, explica. Fala comigo. Tranquilo. Mano, você não acredita. Furou minha suspensão eu chegando aqui. Sério? Sério. Rapaz do céu, não sei nem o que eu faço. E agora, gente? E agora? Mano, rapaziada, vou... Vou ver o que eu faço aqui, se os caras mexem aqui. Mano, juro, não sei o que eu faço. Mano, que dói. Que dói. Ô, mostra o que vai, rapaziada, aqui, coronado. Mostra isso aqui, mostra isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Pera aí, deixa eu sair. Vai vir, mano. Furou a bolsa, não enche mais, acontece. Fica socado no chão, viagem. Fica socado, rapaziada. Olha isso, tipo... Mano, o pneu literalmente tá encostando na caixa de roda, tá ligado? Mano, tipo, tá muito socado. Cara, você fala assim. Zica. Manda uma estrada por socorro aí, porque tá fora. Já mandou, já mandou. Vou ter que chamar o guicho. Olha o microfone que eu vou vendo isso aí. Ô, homem aí. É do premitigo. Ah, é do premitigo. Que sofá, mano. Ô, homem aí. Mano, sente o cheirinho de queimado. Mano, a bolsa suspensão furou e eu tava aqui do lado, eu falei, ah, já vou parar o carro aqui no Denis, que eu chamo um guicho daqui. Só tirar os carros, nós vamos colocar ali, nós vamos acertar isso aí. Fechou então, top. Rapaziada, mano, eu não sei, juro que eu não sei se foi culpa minha. Claro que foi. O que que aconteceu? Se foi culpa do boto, muito bem, tá aqui. Quem é que fez essa gambiarra aí, mano? Pra tu. Rapaziada, eu não sei se tava muito baixo na hora que a gente tava andando, tinha muita gente no carro. Realmente, eu não sei. Eu vou erguer o carro ali e a gente vai ver se realmente furou, o que que aconteceu. Se escapou alguma coisa. Mano, não sei o que aconteceu. Vamos ver. Bom, rapaziada. Seguinte, mano. Eu tinha deixado o carro lá na oficina lá do Denis e, mano, partimos pros caçadores de lenda pra terminar a nossa lenda. Ó, gente. Se liga só. Esse daqui é o controle da suspensão aqui no meu celular. Ó, gente. Tipo assim, esse daqui é o controle da suspensão. Eu vou apertar aqui, ó, pra ele erguer a parte da frente, ó. Olha lá. Ele, tipo, meio que realmente ergue de boa a frente. Agora, esse lado aqui, rapaziada, ouve só. Mano, ele ergue e abaixa, tá ligado? Porque a bolsa furou. Ouve, ó. Ó, ergueu. Ergueu. Foi. Mas ouve. Mano, fica meio que vazando tudo, tá ligado, o ar. Aí daqui a pouco, ó, tá no chão de novo, ó. Ele fica abaixando bem devagarzinho, tá vendo? Ele, tipo, vai abaixar mesmo, ó. Abaixou. Ó, tombou. Então, rapaziada, o bagulho tá realmente furou. Ó, o ar vazando. Ó, não aguenta mais erguer. É, rapaziada. O bagulho foi louco aqui, hein. Ó, ergueu o máximo, mas não conseguiu mais que ter... Acabou o ar. Ele tá vazando, tá ligado? Foda, rapaziada. Foda. E eu deixei a resposta aqui, ó, com o bravo de ir lá buscar a BM e fazer todos os trâmites de arrumar. Então, André, fala pra nós o que aconteceu. Foi feito o socorro lá, né, mano? Na melhor do possível. A bolsa, deve ter algum probleminha aqui, ó, na rosca onde parafusa ela, saiu o parafuso. Aí, tipo assim, ó, o carro faz muita força. Na base dela, ela escorregou pra trás e pegou no eixo de tração. Nossa. Aí, onde cortou o cantinho dela aqui, ó. Então, foi excesso de peso no carro? Não, não foi nem excesso, pessoal. É que ela tava zoando o voto, colocando a roupa no voto. Mas não vai ter nada a ver. Pode ser que tem que comer, fazer um regime aí, né, mano? Não, pode ser algum defeitinho no alumínio ali, ó, que aconteceu de puxar o parafuso, né? Agora a gente colocou a outra com a outra base, ficou... Zero bala. Zero bala. Filé. Aí sim. Ei, você tá controlando ela aí? Porque, tipo assim, a hora que ela furou, ela ficou no chão e você apertava pra erguer, o bagulho fazia... Tipo, meio que vazava tudo o ar e não enchia por nada. Tipo, ele não erguia. Não erguia. Agora vai, ó, rapaziada, controlinho. Tá na altura 2, que é a altura pra andar, vamos clicar aqui no zero. Acho que a gente tem que ficar segurando, né? Aí ele, tipo, tomba 100%. Olha lá, rapaziada. Mano, tombe inteiro. Brabíssimo. Aí vai andar, clica aqui. Clica no 2 e já sobe automática. Já regula. É, fica... Irregulando. Mano, filé, então. É isso, rapaziada. Mano, juro, não sei o motivo por qual estourou. Tipo, ele falou que pode ter sido lá que deu uma escapadinha. Algum defeitinho. Mas agora já ficou zero. Deixa eu ver como que é, quando estoura. Uma coisa, tipo, literalmente fura mesmo, né, mano? Ela é uma borracha como se fosse uma borracha de pneu. Ela cortou, ela tem as camadinhas de tecido, como se fosse um pneu mesmo. E dá pra recuperar isso aqui? Ah, normalmente troca inteira, né? Troca inteira, né? Mas se for recuperar, tinha que cortar o anel aqui, trocar a borracha pra enxergar de novo. Colocar o anel no... Só que como deu defeito, tipo, aqui na base, já ia ter que trocar a base também. Não compensa. É, daí não vira, hein? Comprar nova, né? Top, então, mano. Então, rapaziada, agora ficou zero bala IBM. Neles, mano, agora sim. Agora ficou tudo redondinho. Bom, rapaziada, já é outro dia. E, mano, seguinte... Foi isso mesmo que aconteceu, mano. Depois eu levei o carro de dia pra fazer uma revisão, tudo certinho. E, realmente, a bolsa tinha furado. É que ontem, mano, tava chovendo, tava à noite, não dava pra gente ver. Meio que nada que tava acontecendo, tá ligado? Aí hoje, rapaziada, eu já fui lá. Já deixei na opção dos caras lá da Low Family. Os caras tavam revisando certinho, mano, pro bagulho ficar, tipo, perfeito, tá ligado? Então, o bagulho vai ficar, 10 de suspensão vai voltar, mano. Reguladinho. Não sei o que aconteceu. O bagulho foi louco. Foi do nada. Atrapalhou tudo as lendas que a gente ia. Atrasou. Mas acabou dando tudo certo no final, tá ligado? E hoje já estou aqui na garagem do Boquinha, mano, terminando a BM do Renan, se liga só. Ó, rapaziada, aqui já tá quase pronto. Eu fiz um vídeo no canal mostrando pra vocês como tava ficando. E hoje eu vim aqui, ó, dar mais um peguinha, mano. Hoje eu vou madrugar pra terminar esse carro, ó. Mas mais esses pedacinhos do para-choque que tem que fazer separado, tá ligado? Porque o bagulho... Mano, esse para-choque é impossível fazer de uma vez. Isso é mancado, o bagulho é, tipo, muito foda. Muito foda mesmo. Mas, olha, esse lateral já tá quase pronto. E olha esse carro, mano. O bagulho tá ficando, tipo, insano. Fala aí, Perobita, o que você tá achando? Nossa, eu me touro essa coisa. Tadeles. Pô, falar pra você o que aconteceu nesse vídeo. A bolsa da suspensão da minha BM estourou, você acredita? Nossa. Mano, não sei como. Mas por quê? Não sei, ó. Tá ligado alguma coisa? Do nada. Ó, tipo assim, tava eu, o Boto, eu acho que foi bonito. Mas tava eu, o Boto, a Dani e... Quem mais que tava junto no carro? Eu, o Boto, a Dani... Ah, e o Jota. Iando pra um castilhar de lã lá, não sei que tava abandonado, tá ligado? E no meio, mano, no meio da berra o carro despencou e saiu, mano, lixando o pneu. Uma só. Uma só. Traseira ou dianteira? Traseira. Tipo, tipo de trás. Um lado do outro lado ou do outro lado? Então, exatamente, tá ligado? Não, mas não faz sentido, mano. Tipo, faz um pouco? Não, mas acho que não. Pode ser alguma coisa que tu tá pegando. É, então. Ou se não, acontece mesmo, mano. A bolsa, ela, a qualquer momento pode furar mesmo, tá ligado? Tipo, do nada. É, o, tipo, o único rumo da suspensão ar é esse. Mas o estranho é que hoje tem que não ter estourado tão rápido, né? É, então. Não sei o que aconteceu, mano. Se algum buraco eu passei, sabe? Mano, alguma coisa rolou. Você tá passando algum buraco? Não sei. Não lembro. Não lembro, mano. Foi do nada. Do nada, o carro caiu no chão. Não entendo. É coisa assim. Coisa, é. Bagulou, rapaziada. Mas é isso, então, mano. Já arrumamos, já tá fazendo a revisãozinha. Já vai ficar deles, rapaziada. E é isso. Agora vou ficar aqui terminando esse carro. Aguarde que o próximo vídeo, mano. Eu mostrando pra vocês esse carro. Eu não sei se já vai estar completo, eu vou fazer de tudo. Hoje eu vou madrugar pra tentar finalizar esse carro, hein? Então aguarde que o próximo vídeo é finalizando a BMzona. E o Goleta tá aqui, ó. O Goleta já tá na fila de espera. Mano, a BM vai sair, o Goleta já vai entrar. E a gente já vai terminar o projeto dele, envelopar ele todo, mano. O bagulho vai ficar bonitinho. E esse golzinho vai ser pra vocês, rapaziada. Esse golzinho aqui, ó. Mano, acabamos de colocar o sapatinho novo no bicho. Se liga. Mano, rodinha nova. O bagulho vai ficar lindo esse projeto. Esse aqui vai ser pra vocês, mano. Gente, tô sorteando esse carro por apenas R$1 pra vocês. E se você não comprou ainda, rapaziada, não perde tempo. Clica aqui no violino da descrição e participa, fechou? Porque esse aqui, ó, vai embora rápido. Clica no link aí que você vai pagar na promoção. O bagulho vai ser deles e já já vai embora pra vocês, mano. Alguém vai ganhar. Um de vocês vai ser o sortudo, fechou? Não perde tempo, mano. Só R$1. O que é R$1 vai fazer diferença pra vocês? Tenho certeza que você pode concorrer a um carro e mudar a sua vida, fechou? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tudo.